Aplausos E sei de alguns que sabem mais Muito mais Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar que se desminta A nossa gana, a nossa fama de bagaio, o nosso drama, a nossa vida Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar porque eu sei cantar E sei de alguns que sabem mais Muito mais Apesar de você dizer que acabou Que o sonho não tem mais cor Eu grito e repito, eu não vou O menino me ouvindo e já comentou O vovô tá nervoso, vovô Nervoso, teimoso, manhoso Não vou deixar, 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 não vou deixar o que eu sei cantar E sei de alguns que sabem mais Muito mais Muito mais Muito mais Obrigado Hadi Obrigado Aливai Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar que se desminta A nossa gana, a nossa fama de bacana, o nosso drama, a nossa pinta Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar que eu sei cantar E sei de alguns que sabem mais Muito mais, muito mais Apesar de você dizer que acabou Que o sonho não tem mais bom Eu grito e repito, eu não vou O menino me ouvi e já comentou O vovô tá nervoso, o vovô Nervoso, teroso, mãe, luz Nervo hoje e já Nervo hoje e já Nervo hoje e já Nervo hoje e tahu Amém. 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 Eu agradeço, há um pouco pra viver Norte, que centro, sul e quê Onde retorno vai pra mim